Música Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta pra mais um vídeo aqui no nosso canal Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não há? Corre lá, já se inscreva Já ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos novos Já deixa seu like, hein? Seu like super esperto, super maroto Que ajuda demais na divulgação do vídeo Aproveita também Já corre lá no Instagram, arroba mamachulze E siga meu brechó também, arroba mamachopbrechó Bom gente, o vídeo de hoje tá muito, muito top Eu trouxe as compras, ó Vocês adoram que eu mostro as compras Que eu fiz naquele tour lá em São Paulo Que eu fiz em três brechóis Então, eu trouxe aqui tudo que eu comprei Na verdade, o único bazar que eu não comprei em nada Foi nas Casas André Luiz Porque eu achei um pouco caro Aí eu comprei no Anjo Gabriel E no brechó da Chloe, ó Esse aqui, que é o do brechó da Chloe Esse aqui é do Anjo Gabriel E vamos mostrar logo essas compras Não, gente, vamos começar Eu vou virar isso aqui já Deixa eu virar minha sacolinha Nossa, é muita coisa Eu vou mostrar primeiro tudo que eu comprei lá no Anjo Gabriel Sem mexer o tripé, Marcia Sempre é meu tripé, mulher Vamos aos meus garimpos lá do Anjo Gabriel Vou começar mostrando essa saia aqui primeiro Essa saia não vai caber em mim mesmo Ela foi comprada exclusivamente pro meu brechó, tá? É uma saia da Cantão, gente É linda Ó, eu consigo até colocar ela aqui em mim na frente Olha só que lindo fica com o meu look Ó Fica lindo, gente Eu amo saia jeans Amo, amo, amo Essa saia eu achei tão linda Tão linda, tão linda Eu queria até emagrecer e caber nela Bom, é uma saia da Cantão Lá tava com uma promoção Se a gente levasse duas peças É, saia cinco reais Então ela foi dois e cinquenta, gente Porque eu trouxe essa saia E mais essa calça jeans Maravilhosa Olha só Olha que linda a barra dela, gente Também não cabe em mim Também vai pro brechó Tá? Linda, linda, linda Quem sabe um dia cai, bem? Ó, eu tô firme na Projeto Magros Em breve vai ter vídeo, hein? Pra eu contar um pouquinho pra vocês Essa calça jeans Mas essa saia jeans Saíram por cinco reais Dois e cinquenta cada uma Porque ela tava lá com uma promoção Eu acho que eu falei no vídeo Se eu levasse duas peças Saia cinco reais Se você levasse uma Era, se eu não me engano Era quatro reais Ou três reais Alguma coisa Se você levasse as duas Ela fazia por cinco reais As duas peças Aí eu escolhi essas duas Gente, eu comprei um cardigan Bem bonito Olha só, gente Eu amei Ele é tamanho P Eu não visto o P, tá, gente? Não vou enganar vocês, não Que eu não visto o P Mas eu achei ele muito lindo A estampa Ai, gente A gente aperta os braços A gente aperta Pobre não tem tamanho, gente Pobre é o que vestiu A gente usa Olha só que lindo Ele vai super combinar Com um garimpo ali Que eu fiz Da outra sacola Gente, eu amei esse cardigan Olha só que colorido Olha que lindo, gente Ai, eu adorei Vocês não gostaram? Não sou eu que gostei Ai, eu achei bonita Olha só que lindo, gente É um cardiganzinho Eu acho que ele é da Hering Deixa eu olhar aqui Eu já vou tirar pra olhar a etiqueta Ele foi Quanto que foi o cardigan? O cardigan foi três reais Se eu não me engano É, três reais Então cinco Com o cardigan Nós já gastamos oito reais Lá no brechó No bazar do Anjo Gabriel E ó Mas o que eu comprei no Anjo Gabriel? Eu comprei um vestido Que eu até mostrei no vídeo Eu normalmente as coisas que eu compro Eu não mostro no vídeo, não Mas esse eu resolvi mostrar É um vestido, gente Só que pra mim ficou uma bata, tá? Eu comprei pra mim Ele foi cinco reais Olha só que bonito Ele é todo de tela aqui em cima É que eu tô com a alça aqui do negócio Vai ficar feio Peraí que eu vou abaixar a alça Pra poder vestir pra vocês É só pra poder mostrar Olha só Deixa eu jogar meu cabelo Ai, mas se eu jogar o cabelo Nem aparece Ó, é um vestido de telinha Ai, gente Eu gostei, tá? Não vão aos haters Não vão ficar falando que eu tô gorda, não Olha só Eu achei bem bonitinho, gente Vocês não acharam? Bem mocinha, menininha Ai, eu gostei É porque eu tô com bração, gente Porque eu ainda tô gordinha Mas assim que eu perder esse Eu quando emagreço Eu perco bastante aqui Ai, eu acho que eu vou me sentir melhor Porque aqui, tá vendo que ele tá tarracado? Mas eu gostei, gostei Eu vou ficar com ele sim, gente Amei Aliás, eu queria já ir com ele Num lugar que eu vou essa semana Bom, gente Esse vestidinho foi apenas cinco reais Super diferente Bem bonito Lá no bazar do Anjo Gabriel E do Anjo Gabriel foi isso que eu comprei Então eu comprei um vestido Cinco reais Vamos contar comigo O cardigan que foi três, oito Esse aqui é meu, gente E mais duas saias Que foram cinco reais, treze reais É isso? Vamos contar de novo? Pra gente não errar? Pra ninguém fugir da escola? Cinco com três, oito Mais cinco Oito, nove, dez, onze, doze, treze Certinho Treze reais Gastei treze reais no Anjo Gabriel E comprei umas coisinhas bem bacanas, eu acho Bom, gente, então essas foram as minhas comprinhas do Anjo Gabriel Agora eu vou mostrar do Brechó Chloe É Brechó Chloe, gente Agora eu tô com medo de estar falando o nome errado Eu acho que é Brechó Chloe Se não for, eu corrijo aqui embaixo, gente Porque o papel pra olhar o nome do Brechó Tá lá na sala Mas enfim Eu fui num Brechó que a gente descobriu A gente chama de Mega Bazar Eu e meu marido Porque é Mega Bazar Brechó Chloe Lá também tem imóvel Tem eletrodomésticos É que eu não filmei Porque, gente A gente já tava aí em cima da hora Pra voltar aqui pra Tiba E pro meu filho Tinha que ir pra escola A gente foi de manhã Correndo pra São Paulo Pra poder fazer esses bazares Pra poder levar meu filho na escola Então eu não filmei tanto essa parte de imóvel Porque a gente já tava atrasada Enfim Eu fui só na parte de roupa Lá eu não achei as roupas Tinham roupas bem caras Tinha roupa lá de 60 reais Enfim Porque eles chamam de semi-novas Ou... Tinha algumas peças novas também Mas tinha uma partezinha Com umas roupas com preço super em conta Entre 10 e 15 reais Eu comprei um macacão A princípio eu comprei ele pra mim Mas eu experimentei e não gostei Em mim Então ele provavelmente vai pra loja Um macacão azul Mas é um macacão Ele é um macacão da Marfino Da Renner Tá? Foi 15 reais, gente Ele tá até aqui com o precinho Ele tava 19,99 20 reais Não vai dar pra ver por causa da luz É... Mas enfim Aí ele foi pra 15 Acho que essa etiqueta vocês conseguem ver, né? Aqui tá a câmera Deixa eu mostrar aqui Consegue? Acho que sim É... É um macacão E não sei que tecido é esse, gente Ele é um tecido com elasticidade Mas é um tecido diferente Deixa eu ver se fala aqui na... A etiqueta de composição É que a maioria das pessoas, ó Tiram, cortam a etiqueta de composição, ó Às vezes vocês me perguntam lá no Enjoei Ai, qual é a composição? Às vezes eu não sei Porque a etiqueta foi cortada Mas ele é bem bonito, sabe? Eu vou dar mais uma chance, eu acho, pra ele Vou esperar mais um pouco antes de vender Aí se eu realmente ver que eu não vou gostar Ele vai pra venda Até que eu tô com bastante peça pra anunciar Porque eu fico aqui comprando e fazendo garimpo pra vocês E tô sem tempo de anunciar pro vídeo Mas enfim, ó Tá aqui o macacãozinho Foi 15 reais Eu comprei também lá no Brechó Chloe Um vestido Eu achei ele bem bonito Aqui ele tá do lado avesso Porque eu já provei Eu ainda não decidi se eu gostei ou não É que nem esse vestido do Tico Tioque Gostei mais que o macacão, com certeza Mas enfim, eu não sei Eu achei ele muito curto em mim Mas olha só É esse vestido Ele é um vestido godê Ele tem uns detalhes aqui que parece couro Tá vendo? Ele é bem bonito O decote dele também foi 15 reais Tá, gente? Bom, é um vestidinho Eu vou vestir pra vocês verem Tá? Mas enfim Eu não achei assim que Ai, gente, eu vou prender meu cabelo Que tá um calor Bom, qual é o primeiro problema que eu achei nele em mim? Que eu fiquei na dúvida ainda se eu gosto ou não A cintura dele não tá na minha cintura Tá quase no meu peito Talvez por eu ser um pouco mais alta Tá vendo? Ele tá aqui Então eu acho que ele Não sei se ele tá deixando a silhueta muito bonita Como eu gosto Tá aqui a cintura A minha cintura tá aqui A do vestido tá aqui De repente é o formato dele Pra fazer esse modelo aqui Bem godê Tão vendo? Ó atrás Ele é bonito Mas é meio curto Não que isso seja problema pra mim, gente Porque eu uso roupa curta Sem o menor problema Gente, tá uma coisa meio Meio Halloween isso aqui, né? Com essa maquiagem preta Ele é bem quentinho Então ele é um vestido mais pra usar no inverno Mas eu super curti É, não sei se aqui caberia uma terceira peça Pra dar uma disfarçada no comprimento Porque às vezes Quando é um vestido justo E ele ficou mais curto Você joga um cardigan Mais compridinho Um blazer oversize Que aí dá uma... Mas aqui eu acho que não caberia, tá? Ele é bem decotado também É que eu tô de bode E aí não aparece Mas, gente O decote dele é assim Não sei se vocês conseguem ver É que eu tô de bode E aí ele tampa um pouquinho O ideal é sempre usar Eu acho que um topzinho Pra não ficar muito decotado Sei lá Um dia eu vou provar com um sutiã É que se você põe um sutiã Já fica... E aí ainda esse decote, gente Não dá curto e decote Eu acho muita pele amostra Numa mesma roupa Então eu me sinto mais segura De nada contra quem goste, tá, gente? Lembra que eu falei Esse negócio de cagação de regra De roupa? Gente, comigo aqui não tem Vista aquilo que você se sente bonita Vai ter sempre alguém que vai criticar Vai ter sempre alguém que não vai curtir Tem gente que vai achar sua roupa curta Tem gente que vai achar sua roupa decotada Aí se você se cobre Tem gente que vai achar que você se cobre demais Se você põe uma roupa Tem gente que vai achar que você fica gorda Tem gente que vai achar que você fica magra demais Você nunca vai agradar todo mundo Isso é uma coisa que, olha O YouTube tá me ensinando muito Você não vai agradar todo mundo Mas, é... Eu tenho que agradar a mim E vocês têm que agradar a vocês Vocês têm que botar uma roupa Se olhar no espelho E, nossa, eu tô me sentindo bem Eu tô confortável Eu tô feliz com essa roupa Tá jogando minha autoestima lá pra cima Então é isso que vale, tá bom, galera? Bom, e a minha última comprinha Lá no Brechó da Coi Eu falei pra vocês que ela tinha muito sapato Eu, na verdade, queria mais de um sapato Mas, gente, eu não tenho mais onde pôr sapato Eu falei, não, você não vai comprar mais, não Mas essa sandália aqui Eu me apaixonei de verdade Ela apareceu no vídeo, eu acho Eu não tenho certeza Eu filmei, mas eu não sei se na edição eu tirei Porque, normalmente, as peças que eu compro Eu gosto que elas sejam surpresas pra vocês Então eu dou uma cortadinha na edição Mas, enfim, essa sandália Anabela da Arezzo Novinha Vocês estão entendendo que ela tá novinha? Olha só que coisa mais linda Eu me apaixonei Quando eu vi, sabe quanto que ela foi? Ó, a da Arezzo, gente Ó Tava novinha, tá? Novinha Lá tem bastante sapato Lá tinha algumas coisas da Arezzo Não tinha tantas coisas de super marcas Mas tinha uma coisinha ou outra Eu vi mais a Arezzo Eu não sei se tinha um sapato da Schultz Tinha alguns da Arezzo Que eu descobri esses dias Que a Schultz e a Arezzo São do mesmo dono E a Ana Capri também Mas, enfim É... E R$14,90 Essa da R$14,99 Foi R$15,00 também Lá tem... Os sapatos variam de R$20,00 É R$14,99 R$15,00 R$20,00 R$15,00 E eu acho que tem de R$10,00 também Aí tinha alguns sapatos novos Tinha tênis Tinha chuteira Como eu mostrei aí no vídeo Se você não sabe o que eu tô falando Que vídeo é esse que essa mulher tá falando? Eu vou deixar linkado aqui pra vocês O vídeo das compras que eu fiz Do brechó, do bazar Dessas compras aqui Aqui eu tô só mostrando as comprinhas Essa sandália foi R$15,00, gente Então, ó Vale muito a pena Inclusive no vídeo que eu vou deixar linkado Lá tem o endereço de tudo Aqui eu não vou botar de novo, não Não, eu vou pôr Na descrição vai ter o endereço dos três bazares Rola a descrição do vídeo Que vai tá lá, beleza? O brechó da Chloe E a gente gastou R$45,00 E no Anjo Gabriel, R$13,00 Dando um total de R$58,00 que eu gastei nesses garimpos E comprei quantas peças? Nove peças com R$45,00 Eu acho que foi uma compra muito, muito legal Muito boa Algumas pecinhas novinhas aqui pro meu guarda-roupa Esperando o meu corpo novo Se Deus quiser, gente Ó, meus amores Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa aquele like pra mim Lembrando aqui mais um recadinho Que a gente tá rumo a 5K Eu conto muito com a ajuda de vocês Se vocês puderem Chama sua mãe, a sua prima, a sua amiga Você tem uma amiga que gosta de moda Que gosta de garimpar Indica meu canal Vai não custar nada pra você Me dá essa força, beleza? Ah, gente, eu faço aqui com tanto carinho Com tanta animação pra vocês Ainda tem um chãozinho rumo aos 5K Mas eu tenho certeza que com a ajuda de vocês Eu vou chegar lá com toda certeza do mundo Porque vocês é o que me dão energia aqui pra seguir Pra ir gravar, pra ir garimpar Aí esse sábado eu tinha um brechó, um bazar pra gravar Que em breve vai estar aqui no canal também E eu tinha ido dormir super tarde na sexta-feira Eu tinha que acordar cedo E aí eu falei, ah, eu não vou gravar não Aí eu penso, não, eu tenho que gravar, gente É um bazar legal Vocês amaram Eu já fui nesse bazar uma vez O vídeo foi um sucesso Então eu falei, eu preciso voltar lá Eu tenho que acordar Levanta, a Marcela, levanta Toma um banho E vai Bom, gente, então eu vou aqui pegar Meus garimpos de hoje Tem muita coisa que vai tudo lavar, gente Tudo lavar Porque é assim, gente Vida de garimpeiro é assim Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre, hein Eu amo vocês Tchau, gente Garimpo barato Ha, 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 ha Música 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 Música